E lá vamos nós encerrando as celebrações do aniversário de 14 anos de Maria Eduarda. Foi bom para você, Lelê? Foi super. Ô, João Lucas, foi bom para você? Foi. Maravilhoso. Foi bom para você, Deja? Beleza. Foi beleza, dona minha? Foi ótimo. E o pai do aniversariante? Só faltou frango e farofa. Ai, gente, próxima vez tem que ter frango e farofa, tá ali. E aí, bando de retirantes? E aí, bando de retirantes? Pela primeira vez eu vi um aniversário que se canta parabéns e o bolo, ninguém come do bolo, o bolo virou uma farofa. Então, estamos encerrando aqui as comemorações dos 14 anos de Maria Eduarda. Foi bom para você, Fátima? Maravilhoso. Foi bom para você, Maria? Foi maravilhoso. Foi bom para você, Nazaré? Tudo lindo, tudo lindo. Tudo lindo. Foi bom para você, moço? Muito bom, maravilha. Olha, todo mundo de barriga muito cheia, olha as cestas. O povo traz que sobra. Olha, vamos dizer assim, benzo a Deus. Como Deus não se deixa, né? Olha, benzo a Deus pelo luxo que nós vivemos, tá, gente? Porque a gente sabe de muita gente que não tem o que comer. E levando bananinha de volta. E o nosso sobra, olha aí, ó. Levando bananinha de volta. Olha que beleza. Deixa eu correr ali e pegar aniversariante. Ô, aniversariante! Aniversariante! Stop! 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 Peraí, eu falei stop, caraca, não entendo inglês, não. Stop! Fica quieta aí, garota. Discurso final aqui, ó. Encerrando as comemorações dessa moça linda da nossa vida. Muito obrigada. Did you like it? Sim. Fala, yes, I did. I did. Ah, use your English, ok. Thanks God. Obrigada, meu senhor e meu Deus. Que foi tudo uma beleza. Moçada. Papo final. Encerrando aqui as comemorações. Foi bom pra você? Pra onde que nós vamos agora? É aí mesmo. É aí mesmo. Onde que vai? Minha bolsa tá com ele. O que que foi? Ela não tá com você lá, não. João, cadê João? O João já deve estar lá, gente. É isso, gente. É, deu muito tempo. Ele foi com a Michelle, ele veio pra cá, ele tá lá no carro. Ah, é? Hein? Não, pra mim, ele já saiu daqui no momento. Ele tá lá no carro. Ele passou pra mim. Ele foi com a Michelle, ele foi com a Michelle.